oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Adopt me e aí o que acontece eu leo vai ser meu meu pai e eu vou ser o filho dele tá bom então é só um vídeozinho muito legal espero que vocês gostem tá bom tá bom bora lá vamos começar o vídeo tá bom gente vamos começar o vídeo é esse de Adopt me e a gente leo vai ser meu pai e vai ser tudo legal papai papai oi eu quero subir no seu colinho tá bom tá bom você pode apertar largar bebê viu para você me tirar das costas oi 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 o Onde é que fica o coisa de dinossauro? Tá bom. Cadê? 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 Onde que fica o coisa de dinossauro? Vamos correr, correr, correr. Pega. Rápido. Papai, eu tô. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Papai? Yuhuu! Filho, sai daí? Papai. Agora volta. Papai, eu quero te dizer uma coisinha. Olha o que eu consigo ter feito. Vou comprar um. Legal. Uiii. Nós vamos andar e vou ativar, olha, vou te ter uma motinha. Eu tenho um. Eu tenho uma bicicleta. Ah, não tem água. Com a minha bicicleta. Nem sabia que era possível. Guilho, cadê você? Tô indo, papai. Tô indo, papai. Tô indo, papai. Tô indo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Léo, fala mais alto aqui. Tá vendo? Tá, papai. É... Você tá onde? Tô aqui na ponta circulando. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Já cheguei, tá indo. Papai. Papai. Eu vou fazer uma coisa. Papai. Papai. Aceita o que eu vou te mandar. 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 Aceita. E agora é que o Cão fica um X feito. Ai, não sei. Calma aí. Aceita aí. Vai aceitar. E agora sim. E aí? O que, papai? Uou, que legal, um chapão. Um chapão, legal. Papão. Ah, eu quero, eu quero voar um chapão. Papão. Oi, papão. É o papão. Papão. Papai. O filho, eu tô negociando com uma pessoa. E ela tá me dando que vai me dar um rato. E eu tô botando a minha bicicleta, o ovo e o meu gato. E eu vou fazer uma coisa muito legal. O que papai? Tá legal. O que papai? Aqui, eu tô aqui Que que papai tem Que que papai tem Que que papai tem Essa coisa me dá, me dá, me dá Será que é presente então? PLEZENTÃO, PLEZENTÃO Quero PLEZENTÃO, PLEZENTÃO Eu vou dormir Tô com o sono Tá bom Tô com o sono Vou vir aqui no aniversário Que eu tô com o sono Vou botar o meu primeiro Primeiro Meu três lápis E agora eu vou dormir NAM 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 Eu vou dormir Papai Uou, o que essa máquina faz? Uou, legal Tô grandão Agora eu vou ficar pequeno Ui, essa máquina é bem legal Tchau papai Papai, eu vou chamar meu coisinha Calma aí Eu vou chamar meu unicórnio Ui, chamei Meu unicórnio 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 Papai, calma aí Que eu vou fazer uma coisa Tá bom, filho É rápido Ah, não tenho dinheiro Só isso Calma, filho Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não quero apanhar Não quero apanhar Não quero apanhar Papai Não apanha eu Não me apanha Não quero apanhar Papai, não quero Não quero Não, não quero apanhar Não Eu vou te dar o meu E eu não consigo dar o triceratopis Não sei por que Me dá o seu Não, me dá aquele seu Seu carnívoro que você tem Pelo meu triceratopis Meu triceratopis é muito grandão Filho O que? Eu te dou tudo por aquele Unicórnio Por favor Ah, que joga Papai Papai Eu vou trabalhar Papai Eu arrumei uma vendedora de limão Agora eu consigo Eu tenho uma coisa legal Olha pra mim, papai Ó, eu vou fazer uma coisa Compra Papai Eu não meu Eu, olha Filho, fica aí bem quietinho Papai, calma 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 Papai Ó Papai, não Compra meu limão Por favor É vinte reais Apenas É vinte reais Compre o máximo Que você puder Tá bem aí Eu vou ficar aqui esperando alguém Compra Compra, papai Aqui Pra você Pra todo mundo Compra Não O máximo que eu posso botar é vinte É muito caro Papai Olha aqui O que eu vou botar Ó Eu vou botar minha vendedora de limão Não quero Não quero Eu só vou aceitar Eu só vou aceitar Se você comprar Ó Eu só vou aceitar Se você comprar Dez vezes A minha limonada Eu só vou aceitar Se você fazer isso Compre dez vezes Minha limonada Dez vezes Isso Compre Dez vezes Vou adotar É Então Filho Não posso Comprar mais Não Papai Encheu o bolso Do papai Ah Vou me jogar No lixo Eu comprei Mais Do que Eu pude Assim Tá O que você quer Eu não posso Eu não consigo É ultra Raro Eu não posso Não dá O que é isso Ou também Uma coisa Que você vai gostar Muito É O meu Jornal Que é Jornal Não A minha limonada Eu não Eu não Eu não Foi a mesma coisa Do rápido Do seu pet Carnívoro É a mesma coisa Do seu pet Carnívoro Aparece a mesma Coisa Mas eu não Quero apanhar Papai Eu tô doente Agora Eu tô doente Eu tô com fome Eu quero tomar banho Quero fazer um monte de coisa Eu 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 tô doente Ah Tô doente Ah Tô com corona Por favor Papai Eu tô doente Ah Eu Vou Morrer Papai Por favor Você não vai morrer não Se eu comprar um presente Pra você Você fica Não É porque eu tô doente Vou me cuidar sozinho Vou pegar uma maçã Dourada Pega maçã Dourada Vamos pegar várias E várias E várias E várias Então quando eu ficar doente Já vai ser muito bom Agora Eu tenho muitas maçãs Douradas Vou dar uma Pro meu pet Ah Vem querer comer Vamos 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 Come aí Come Isso Meu unicórnio Agora tá bem Agora eu preciso comer Eu Papai vai te comer Eu não quero Não quero Não quero Eu não quero Não quero Papai só Não te bate Eu sou Eu sou Ele é rápido Eu sou Eu sou Eu sou Ele é rápido Eu sou Tá Tá ok Meu poder Eu quero que você Eu sou Ele é rápido Eu também Tá Pudei Uhuu Uhuu Ui Eu tenho um telefone para mim Sim A gente está em casa Eu estou em casa Cadê isso? Essa é a caixa de mentira Na minha cobrinha Da árvore Se é quieta Se é quieta Papai Eu Tem uma coisa que eu quero te falar Vou fazer Papai Eu vou conseguir né Com meu guarda chuva E Êêêêê Onde vai dar-se? Agora Onde vai dar-se? Sim Sim Ah, de palavra Ah, filho Filho, filho Papai, eu estou indo para o melhor lugar do mundo Bem, vinho Papai, comprou um presente Se transporta É presentão bem grandão? É gigantesca Então me dá, me dá Me dá Eu quero Se dá presentão Ah, ai, 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 ai Prefe? Onde vai dar-se? Onde vai dar-se? Me dá presentão Tá bom Presentão, presentão, presentão Pra você Pra eu te dar um presentão Filho Me mostra a sua hélice de voar Tá bom Ah, não, não dá Ela é ultra rara Eu, hein No passado Você já me deu Me dá guarda-chuva Me dá guarda-chuva Que eu vi você Voltando agora Contou Tá bom Guarda-silva Não é tão importante Que nada Me dá o presentão Eu te dou isso Me dá o presentão O presentão Filho Me dá o presentão Presentão Filho Cláudio Então Não Você não está merecendo Queria pelo Mujugador de uva Eu mereço Ah, socorro Você jáome Glace Agora Você jáome Fláce